Eu sou Michele Andria, da Silva Jorge Souza. Paloma Cordeiro. Cris Lante Moraes da Silva. Heracia dos Santos Mendes Ribeiro. Daniel Bernays. Claudiane Silva dos Santos. Cíntia Matos. Sou Neurizete da Silva. Tenho 61 anos. Sou artesã. Cabeleireira. Sou artesã há 13 anos, mais ou menos. Mistura Boa. Mistura Boa é uma coleção que a gente criou para homenagear a mulher brasileira. Essa mulher de diferentes classes sociais, diferentes etnias. Essa mulher que, independentemente do que ela faça, de como ela seja, ela é uma mulher que dá certo. Ela é uma mulher que é a mulher brasileira. E aí, junto com essa coleção Mistura Boa, a gente quis dar continuidade no sonho da Mercato. Há dois anos a gente vem criando cada vez mais coleções onde a gente transforma o mundo num lugar melhor. Começou há dois anos atrás com a coleção Dança Comigo, onde a gente trabalhou muito isso com a Carol Castro. Depois a gente teve uma coleção Corrente do Bem, onde a gente tratou muito o tema da água, onde a gente fez diversas parcerias e por aí vai. E agora a gente está criando uma nova campanha que se chama Mulheres do Bem, onde a gente está realizando mais um pouquinho do nosso sonho, que é transformar o mundo num lugar melhor. O Mulheres do Bem é um projeto inovador que acredita no poder da colaboração. Ele surgiu de uma ideia da Mercato, que é de empoderar a mulher brasileira, estimulando a autoestima dessas mulheres. E também ajudando de uma forma real, prática e palpável para que elas viabilizem os seus negócios. Nosso objetivo maior é dar visibilidade para essas mulheres e também engajar o maior número de pessoas, de empresas, clientes da marca Mercato para que investam dentro do projeto. A gente tem a missão de fomentar pelo menos 55 empreendimentos dessas mulheres que já passaram ou estão passando pelo processo da Esplande. E a gente acredita que com isso, com esse projeto que tende a ser o maior que a gente já fez, a gente está reforçando o sonho da marca, que é transformar um pouco o mundo através do negócio, através de uma iniciativa privada. O projeto Mulheres do Bem é um projeto que vem aprimorar e fazer com que as mulheres tenham um espaço no mercado de trabalho. Porque a gente sabe que o trabalho colaborativo ele não é um trabalho que vai te deixar rica e nem vai te deixar, uau, artesã. Mas ele vai ajudar você a fomentar o seu empreendimento. A gente pode perceber que além da visibilidade que essas mulheres vão ter dentro desse programa, elas vão ter um valor financeiro para poder comprar um maquinário, comprar um novo tipo de manufatura para poder colocar o seu produto em um destaque maior. Essa união, essa colaboração entre nós, devagarinho, com passinhos de formiguinha, temos conseguido caminhar. Esse movimento colaborativo, ele é importante porque hoje eu sou ajudada e amanhã eu posso estar ajudando alguém também. E, na verdade, eu não me encontrei, me reencontrei. Para mim não foi só as partes do curso, a qualificação profissional. Eu me senti muito mais valorizada, eu me senti muito mais capaz, porque eu pensava assim, aos 26 anos, eu pensava, a única coisa que eu sei fazer na vida é ser mãe e esposa. Hoje em dia eu vejo que eu tenho qualidades que eu não conhecia. Eu me vejo com uma autoestima muito melhor, porque essas mulheres me inspiraram. Ela não dorme, ela cochila, ela faz arte, ela é artista, ela faz mais. Ela faz tudo, tira foto do produto para postar no Facebook.